Música Segunda-feira em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu com pouquíssimas nuvens e com o predomínio do sol e esta deve ser a característica de toda a tarde, mínima 13 graus e máxima 26. Terça-feira segue a tendência de céu claro, praticamente sem nuvens, com o predomínio do sol, mínima 15 graus e máxima 28. Quarta-feira deve ter certa nebulosidade e tem alguma possibilidade de pancadas de chuva, por enquanto com previsão de baixos acumulados dessa chuva se ela ocorrer, mínima 19 graus e máxima 28. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O estado gaúcho segue sob a influência de um centro de alta pressão que garante mais um dia de tempo firme nesta segunda-feira. A previsão é de tempo ensolarado, com amplos períodos de céu claro. Poucas nuvens devem aparecer apenas em parte do estado. A tarde será agradável na maioria das cidades, mas em pontos como o noroeste faz um pouco mais de calor. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus. Também 27 em Uruguaiana, na fronteira oeste. Na região norte, em Passo Fundo, 26. Em Santa Maria, na região central, 25 graus. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 23. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 21 graus. Em Trollas e Rio Grande, na região sul, máxima de 23 graus. Música 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 Tchau, tchau.